Música Picando em Manguinhos, além das delas praias, você sabe o que esses bairros têm em comum? Música Residências inclusivas. Esse é o nome dado aos lares que abrigam portadores de deficiência física e mental. Aqui, eles recebem atendimento especial com o direito a tratamento médico, educação e lazer. Música Em Manguinhos, acamados e cadeirantes vivem em um ambiente saudável, aos cuidados de uma equipe multidisciplinar e apoio de voluntários. A gente procura sempre estar mantendo eles em contato com a natureza. A gente tem uma piscina aqui que é realizada em fisioterapia, estudados com a psicóloga. A gente está sempre em contato com eles com banho de sol, pela área verde. A gente sempre que pode leva eles na praça, na praia, coloca eles em contato com o mar, para poder estar sempre sentindo mesmo, sabendo, para melhorar a qualidade de vida deles. Nossa equipe é formada por assistente social, psicólogo, fisioterapeuta. Nós temos todos os cuidadores técnicos de enfermagem para poder saber lidar em situações de emergência com os meninos. E também temos alguns voluntários, com psiquiatra voluntário, nutricionista voluntário. Então, sempre que a gente consegue um profissional para melhorar essa qualidade de vida deles, para poder melhorar a saúde, a gente está sempre oferecendo isso para eles. Em Bicanga, os cuidados são voltados a moradores do sexo masculino com transtorno mental. Todo trabalho é gratificante. Aqui é a residência, a casa deles. Então, é o que eu falo sempre com os cuidadores, que nós somos empregados deles. Então, nós temos que oferecer para eles o melhor, dar o carinho, dar atenção, conversar. Então, assim, nós fazemos o papel de pai, de mãe, de irmão, de amigo. Então, é muito importante essa proximidade dos funcionários com eles. E os amigos das residências inclusivas participam de encontros que promovem a integração entre os abrigados e a sociedade. E o Judiciário Capixaba abraça a causa. Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Pedro Válcio Rosa, juízes e assessores participaram do café de integração, que marcou o 13º encontro de amigos das residências inclusivas. Nós faremos uma ação de coleta de doações para tentar suavizar um pouco a vida desses nossos semelhantes. Agora, eu repito e insisto. Isso é muito pouco diante do tanto de sofrimento humano que existe e do tanto que o Brasil gasta com supérfluos nas mais diversas áreas. A gente nem imagina que tem pessoas que sofram tanto. E, por outro lado, o amor de outros que estão aqui cuidando. A gente também não imagina que tem pessoas que se dão tanto para o semelhante. E isso me faz, me deixou emocionado e, ao mesmo tempo, me deixa feliz, justamente por ver esse amor. Não há valor nenhum, não há salário que possa recompensar o carinho que nós vimos das pessoas que cuidam dessas pessoas que hoje necessitam de uma colaboração. E o que nos impactou também é que a gente vive uma rotina muito intensa e não nos deparamos com situações dessas no nosso cotidiano. Quando você entra num espaço desse, você dá valor ao próximo muito mais do que você dá no seu dia a dia, com pessoa. O Instituto de Gestão do Terceiro Setor é responsável por coordenar as residências de Bicang e Manguinhos. E, para o presidente da instituição, os encontros são mais uma oportunidade de inserção social. Nós temos recursos para determinado tipo de atividade, mas temos carências muito grandes em outras áreas. Por exemplo, nutricionista nós não temos, nós não temos dentista e os nossos abrigados, para poder fazer o tratamento dentário, eles têm que ser sedados. Então, nós temos várias carências que a gente precisa suprir. E seria muito importante para nós, nesse sentido, o apoio da população. Temos um apoio muito grande do Tribunal de Justiça, que já fez a doação de um ônibus que nós vamos agora adaptar para cadeirante, para que a gente possa passear com os nossos abrigados, entende? Então, é uma carência muito interessante que pode ser suprida através do voluntariado. Se você tem boa vontade, procure o IGES e saiba como o seu trabalho e carinho podem ajudar a quem precisa. Levar um pouquinho de alegria, um pouquinho de carinho para as pessoas que mais precisam. Legenda Adriana Zanotto